Mais de 300 mil anos atrás, os Neandertais se estendiam da Rússia ao litoral do Atlântico, até que subitamente desapareceram. O que deu errado? O que aconteceu no mundo ficou lá, sob uma grande massa de pedras. E viemos sozinhos, apesar dos pesares. E achamos eles. A percepção pública foi a de que eles não tinham sentimentos refinados, pensamentos elevados. Eram bem mais complexos do que pensávamos. Há dezenas de milhares de artefatos que encontramos nos últimos 30 anos. Eles eram tão humanos como nós, mas ainda assim existem diferenças. Também nos fez refletir sobre o significado de ser humano. Como lidamos com a morte. Parece sugerir os primeiros sinais de evolução espiritual e de religião. Mas é possível ser muito bem adaptado e se sair muito bem em um planeta, como nós discutivelmente nos saímos hoje. Mas fique atento. E aí E aí E aí Obrigado.